O teu beijo não é novidade O teu jeito não é novidade É o que dizem por aí Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Eu te quero mesmo assim Até choro de emoção Dentro de uma coleção Te conhecer não foi o meu Esta foi minha missão Até choro de emoção Dentro de uma coleção Te conhecer não foi o meu Esta foi minha missão Eu quero te dizer Que eu sou todo teu Até mesmo não te leva pai ao seu Mó bebê eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu, mó bebê Mó bebê eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu, mó bebê 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 Tu és o meu sol Que me aquece todos os dias Tu és a minha lua Que ilumina a minha vida Até choro de emoção Dentro de uma coleção Te conhecer não foi o meu Esta foi minha missão Esta foi minha missão Até choro de emoção Dentro de uma coleção Te conhecer não foi o meu Esta foi minha missão O que eu te disse Que eu sou todo teu Até mesmo não te leva pai ao seu Mó bebê eu sou teu Eu sou teu, mó bebê Mó bebê eu sou teu Eu sou teu, mó bebê Eu sou teu, mó bebê